Música Eu contei para as meninas que é possível emagrecer jogando videogame E aí todo mundo, ó, veio aqui conferir se é possível mesmo E hoje a gente vai mostrar para vocês que dá para emagrecer com a saradona Se eu jogo videogame, saradona é Música Música Ai meu Deus, meu Deus Mas tem o que? Música 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 Ai, eu gostei O que foi? Eu vou fazer o que? Ai, 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 eu vou fazer o como? Ai, eu vou fazer o que? Música Música A gente tá me sentindo muito grande Cara, ainda tem que ser Não tem que ser Porque Cara, a gente deixa poderosa Nossa É que eu vi joguei, entendeu? Por brincadeira Queimou muitas calorias Esse era o objetivo Eu tô muito contento 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 Essa parte parece música de carinha louca Gente Eu gostei muito Já pode gostar Eu gostei muito Eu canso muito Mas é muito divertido Você não percebe A gente quer comprar Eu não sou muito coisa de fazer feira Academia Você fica lá e pensa Estou fazendo exercício todo Contando os segundos pra acabar Você sente que você tá cansando Mas você fica dançando E fica dando risada E você tá vendo que os outros estão fazendo É muito interessante É divertido Eu gostei muito É divertido Eu gostei muito Eu gostei de quando a Fabi Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Essas músicas Eu tô sempre a dança de uma barografia de repente É muito legal E eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei O que é isso? A gente tá vendo! A gente já tinha dançado antes, né Jão? A gente tá craque já! Mesmo sendo craque, a gente ainda perdeu, né? Mas eu achei legal o fato de ter ele pra jogar numa academia, assim, que era uma coisa que eu nunca tinha, ainda na academia pra jogar videogame, e agora acho que o New Mutual é agradável. É verdade! É, se você não tem videogame em casa e você curte esse tipo de jogo, você pode vir numa academia e jogar, né? Você tem que comprar um videogame, achei surto demais! Sabe quando você faz uma aula na academia e aí falta 45 minutos pra outra aula que você quer fazer? Daí você pode ficar jogando em Just Dance! Passa o tempo, tem uma calorias a meio! Vamos lá! Vamos lá! Música Eu também gostei do ladinho, não sei porquê, eu acho que é muito útil, assim, mas temática, porque cada um tinha tipo um movimento diferente Música 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 Da primeira vez que eu dancei a música da Rihanna, eu achei difícil e a Rihanna gostei. E hoje ela tem a minha música favorita. Hoje a gente já sabia que tinha que virar muito rápido e já nem foi tão rápido. E o que a Nina falou mesmo, é um desafio mesmo. Os passos são diferentes, tem que ir pro chão, é bem diferente. É muito gostoso de dançar. A gente já tinha que virar muito mais forte. A gente já tinha que virar muito mais. Certo! E aí E aí E aí É tipo um aparelho de caralho que é muito mais legal Porque você dança e dança e tudo E se você cantar você ganha mais pontos também É verdade, tem bônus de cantação De cação E aí 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 A gente Obrigada Vocês gostaram do jogo? Muito bonito, assistam vídeos Vocês já assistiram vídeo Então é isso, gente, não esqueçam de se inscrever e se tá também no canal das meninas Vai ter várias caixas aqui voando na cabeça delas, porque eu gosto de botar caixas nas cabeças das pessoas Beijos e até a próxima!